O assunto de hoje é diabetes e vacinas, isso que a gente vai falar. Eu sou Mônica Leense, eu sou farmacêutica, eu sou educadora em diabetes e eu já trabalho com diabetes há 10 anos. Eu gosto de explicar isso porque assim, para as pessoas entenderem por que eu faço isso. Porque não tem preço, alguém mandar uma mensagem para mim e falar assim, nossa Mônica, comecei a colocar em ação, colocar em prática, aquilo que você me ensinou e a minha vida mudou. Então tem 10 anos que eu trabalho com diabetes, eu já tive uma farmácia que atendia só paciente diabético, hoje eu trabalho só com conhecimento, hoje eu uso as redes sociais para empoderar as pessoas que têm diabetes, para elas se cuidarem mais, para elas terem uma vida mais saudável. E o tema de hoje é vacinação, tá? Vacinação, primeiro vamos falar da febre amarela, né? Vamos falar de vacina em geral primeiro. Quando a gente fala de vacinação, a gente está falando sobre o quê? Sobre imunização. Quando a gente fala de imunização, a gente está falando sobre o quê? Sobre sistema imunitário, ou seja, o sistema de defesa do nosso organismo. Então, sem defesa, nosso organismo pode pegar qualquer doença. Então a gente tem que fortalecer, as vacinas vieram, a imunização veio, para quê? Para aumentar, fortalecer, usar mais saúde, fortalecer o nosso corpo, defender contra doenças que já mataram muitas pessoas, como na época da gripe espanhola, e agora a gente está tendo um surto de quebra amarela, tem vacina para dengue, tem vacina para várias coisas. E muita gente tem mandado mensagem para mim, Mônica, meu filho é diabético, meu pai é diabético, fulano é diabético, posso tomar vacina para a febre amarela? Gente, pode tomar vacina para a febre amarela, não existe nenhuma vacina proibida para quem tem diabetes. A não ser que, se você está com diabetes descontrolada, com alguma complicação já instalada, aí sim, você tem que procurar o seu médico e avaliar com o seu médico quais são os riscos de tomar essa vacina, quais são os benefícios que essa vacina vai trazer para a sua saúde realmente, tá? Então, essa avaliação é feita com o médico. Na última aula que eu dei, eu fiz uma pergunta, eu perguntei qual que é o diabetes, qual que é o pior tipo de diabetes. Quero que vocês me respondam aí, que no final eu vou responder essa pergunta. Fica comigo até o final, que no final eu vou explicar para vocês qual que é o pior tipo de diabetes que eu perguntei na última aula ao vivo que eu dei para vocês. Vacina da febre amarela. Quem não pode tomar vacina da febre amarela? Pessoas que estão hoje com o sistema imunitário comprometido, pessoas que têm AIDS, pessoas que têm alergia à proteína do ovo, que é a alugumina. Essas pessoas não podem tomar essa vacina, porque ela vai realmente dar complicação. Mas um diabético que está com controle glicêmico normal e está saudável, ele pode sim. A sociedade brasileira de diabetes não tem nenhuma vacina desaconselhada para quem tem diabetes, a não ser que ele esteja com alguma complicação renal, uma complicação hepática. Aí isso tem que ser avaliado com o médico. A gente está começando, começamos o outono agora, né? Semana passada, e a gente está aí começando o outono e vem o que depois do outono vem o inverno. E agora, no próximo mês, já começa o que? A imunização para o vírus influenza, que é o vírus da gripe. A gente sabe que pessoas que têm diabetes, elas têm mais problemas, as gripes mais agravadas, né? Ou também elas têm mais tendência a ter o quê? Pneumonia. Existe vacina para pneumonia. Então, o diabético pode e deve ser vacinado para pneumonia. Até eu notei uns dados aqui, ó. A vacina para pneumonia, ela é eficaz para quem tem diabetes, entre 65% a 84% de eficácia, para vocês terem ideia. Então, vale a pena sim tomar vacina para quem tem pneumonia. Porque a pneumonia, para quem tem diabetes, pode agravar levando ao óbito. E aí a gente não quer perder uma ente querida, a gente não quer que essas pessoas se agravam. Então, as vacinas vieram para quê? Para imunização, para aumentar o nosso sistema imunitário. Tá certo? Não se esqueçam, fica até o final, que eu vou responder qual é o pior tipo de diabetes, hein? Eu fiz essa pergunta semana passada e não respondi, porque eu quero responder essa pergunta essa semana. Então, vamos ficar até o final, que no final eu vou falar. Qual que é o pior tipo de diabetes? Tipo 1? Tipo 2? Estacional? Qual? O que você acha? Põe aí, escreve aí pra mim, põe nos comentários aí pra mim qual que é o pior tipo de diabetes. Quero saber a sua opinião sobre qual que é o pior tipo de diabetes. Tá joia? Febre amarela, tá liberado pra quem tem diabetes? Tá liberado pra quem tem diabetes. A gente sabe que quem tem diabetes, quando pega alguma infecção, o descontrole glicêmico é muito... Descompensa demais. É muito difícil de conseguir um controle glicêmico. Então, vale a pena vacinar quem tem diabetes? Vale a pena vacinar. Tá com dúvida? Converse com seu médico. Procure um farmacêutico. O farmacêutico também tá apto a partir desse tipo de explicação. Então, não deixe. Não tem nenhuma vacina que seja desaconselhável pra quem tem diabetes. Não existe isso. Vai estar desaconselhável pras pessoas que têm complicações. O diabetes pode estar com algumas complicações que a vacina vai ser desaconselhável pra ele. Então, vacina da gripe, vacina da febre amarela, vacina da pneumonia, né? Vamos fechar nisso aí. A vacina da gripe, pra vocês terem ideia, ela tem 57% de eficácia pra quem tem diabetes. Então, já provou que 57% das pessoas que têm diabetes, que tomam vacina pra gripe, tem... Ou não gripa, tá? Fora em nome de parto. Diminui em até 58% o número de internações de pessoas que têm diabetes. Então, gente, vale a pena. A vacinação pra gripe, ela é anual. Por que que ela é anual? Porque existe um consenso no mundo inteiro, laboratórios que trabalham em cima disso, pra ver qual que é a cepa do vírus influenza que está girando no mundo. E aí eles preparam, fazem o preparado com aquela cepa, porque todo ano muda, tá? Então, fazem o preparado com aquela cepa do vírus influenza que está girando no mundo. Por isso que tem que vacinar todo ano. Você vacinar pra gripe esse ano passado e não vacinar esse ano, esse ano você pode gripar. Então, a vacina da gripe, da próxima aí já campanha que o governo faz, ela é gratuita pra quem tem diabetes. Então, procura o posto de saúde quando for liberar, liberar, fique atento na televisão. Liberou a campanha pra vacinação da gripe? Vai lá, se vacine, não perca tempo em pegar uma gripe, uma infecção, e essa gripe vai piorar e vai te dar uma descompensação glicêmica. E uma descompensação glicêmica pode gerar depois, em futuro, o quê? Complicações de órgãos como rins, fígado, coração, olhos, pernas, pés. Então, cuidado é pouco. Então, viva-se saudável, não perca tempo. Quando sair a campanha pra vacinação pra gripe, vai lá que todo diabético pode ser vacinado contra a gripe. Agora, qual que é a outra polêmica que a gente vai falar hoje? Tá rolando aí na internet um vídeo, um site, falando sobre a vacina que cura o diabetes. O que é essa vacina que cura o diabetes? Realmente existe uma pesquisa com a vacina BCG. Essa pesquisa tem mais de 20 anos que tá acontecendo. Inclusive, o ex-chefão da Chrysler, ele tem uma fundação que financia uma parte dessa pesquisa. Por quê? Porque ele perdeu a esposa por complicações do diabetes. Então, ele quer achar a cura do diabetes tipo 1. Só que essa vacina, ela serve pra diabetes tipo 1. Ela pega a vacina BCG, que é a vacina usada amplamente pra tuberculose. E ela é usada pra quem tem diabetes tipo 1. Por que só pra diabético tipo 1? Porque a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O sistema imunitário da pessoa fica maluco e começa a destruir as células beta do pâncreas delta. Então, a vacina que tá aí rolando pra cura do diabetes, não é pra qualquer tipo de diabetes. É só pro diabetes tipo 1. Não é pra qualquer diabético tipo 1. É um diabético tipo 1 que tá, tem recém-diagnosticado, que ainda tem função de célula beta. Porque com o passar do tempo do diagnóstico, as células beta vão perdendo função. Então, a gente precisa ter o quê? Células beta funcionando pra poder produzir e secretar insulina. Essa pesquisa tá rolando nos Estados Unidos, num hospital chamado Hospital Geral de Massachusetts, em Boston. Quem tá liderando essa pesquisa é a chefe do laboratório de imunologia, é a doutora Denise Faustin. As pessoas têm que perguntar, ah, como é que eu faço pra me inscrever? Eles liberaram agora, em fevereiro, as pesquisas com pessoas, com humanos, tá? Então, tá dando esse alvoroço todo. Ah, eu quero participar, eu também quero tomar essa vacina, eu quero ver como é que funciona. Eu não tenho contato dela. O que eu vi também, são coisas que estavam aí, eu pesquisei, eu vi lá, eu vi no site do hospital, eu pesquisei os trabalhos dela. Então, realmente existe essa pesquisa, tá? Com a vacina BCG. O que essa pesquisa faz? Essa vacina BCG, ela tá a ser usada também pra tratar o quê? Câncer de bexiga, pra vocês terem entendido. Então, ela é uma vacina que é segura, porque já tem muitos anos de uso. Então, ela é segura, ela mata as células T anormais, que impedem a capacidade do pâncreas pra produzir insulina. É isso que ela faz. Então, aí tem a maneira como tá sendo aplicada, parece que ela aplica quatro vezes durante um mês, depois a cada dois meses. Eu não sei explicar corretamente como funciona. Isso é só quem tá lá dentro do laboratório, quem tá inscrito na pesquisa da doutora Denise, é que tá fazendo parte dessa pesquisa. Mas existe sim essa pesquisa, essa pesquisa é verídica, tá? É um passo, foi dado um passo muito importante agora em fevereiro desse ano, pra fazer testes com pessoas, testes com humanos. Então, assim, existe uma grande chance de cura de quem tem diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é aquela diabetes em que as pessoas, o diagnóstico é muito rápido. Você perde muito peso, você começa a urinar bastante, tem muita sede, aquilo, por exemplo, de uma semana, dez dias. Você já faz o diagnóstico e essas pessoas, quando fazem o diagnóstico, já começam a ser tratadas com aplicações de insulina. A gente tem que lembrar que tem 14 milhões de diabéticos no Brasil. Desses 14 milhões de diabéticos no Brasil, só 10% são diabéticos tipo 1. Os outros 90% são diabéticos do tipo 2. Tá certo? Então, essa pesquisa, ela existe de verdade, tá, gente? Entenderam? Tem, assim, eu acho que falamos sobre a vacina da gripe, sobre a imunização mesmo, né? Que é melhorar o sistema imunitário, melhorar o sistema de defesa das pessoas. Isso serve pra pessoas que têm diabetes e pessoas que não têm diabetes. Então, pra concluir aí, pessoas que têm diabetes, não tem nenhuma vacina desaconselhável a ela, a não ser que ela tenha uma alergia ao ovo, à albumina, a não ser que ela tenha alergia a um dos componentes, tem alguma complicação que já está instalada, uma complicação renal, uma complicação de um ou outro órgão, que não tenha condição de tomar a vacina, tá? Então, aí, esses tipos de casos, esses tipos de pessoas, elas têm que fazer o quê? Uma avaliação com o médico pra fazer o quê? Qual que é o risco de eu tomar essa vacina? Quais são os benefícios de eu tomar essa vacina? E fazendo a balança ali, o que é melhor? O risco é risco-benefício e juntando tudo, não. Toma vacina não tomou, mas é uma decisão médico-paciente, tá certo? Tem que ser uma decisão médico-paciente. Tem gente usando essa pesquisa aí de forma errada, colocaram o site do bem-estar, mas o site não era bem-estar, era só a página que era igual. Então, tem várias coisas que estão rolando aí na internet. Então, toma cuidado com o tipo de informação que vocês estão pegando. Tem dúvida, manda mensagem pra mim, manda inbox, senta aqui na página, manda mensagem pelo Facebook, manda e-mail, entra no meu site, diabetesevocê.com.br, vai lá e manda e-mail, manda sinal de fumaça, bate o tambor, porque eu, gente, eu quero tirar a dúvida de vocês. Vocês não sabem o quanto eu aprendo ensinando, né? Eu não tô ensinando pra vocês, na verdade, eu tô aprendendo com vocês. As dúvidas que vocês me mandam é motivo pra eu pesquisar, pra eu estudar e pra eu aprender mais e mais. Então, assim, eu sou muito grata por vocês estarem aí me acompanhando, assistindo os vídeos comigo, porque vocês me ajudam a aprender. E a gente vai indo aprendendo junto. É essa que é a caminhada. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente consegue fazer essa caminhada junto. Bom, vou ouvir aqui os comentários agora. Já está disponível no Brasil, a vacina da BCG está disponível pra tratar a tuberculose, mas ela não está disponível pra diabetes. Essa é uma pesquisa que existe ainda. Não tem nada liberado da vacina da BCG pra usar pra pessoas com diabetes. Ainda está sendo pesquisado e essa fase de pesquisa com seres humanos foi liberada pelo FDA, como se fosse um visa aqui, o FDA, o Food and Drug Administration, que é o órgão que regulamenta todas essas questões de pesquisas com novos medicamentos, libera as pesquisas com seres humanos. Então, eles que fazem isso nos Estados Unidos, que é como se fosse uma sanvisa aqui. E liberaram pra pesquisar. Eu acredito que mais alguns anos vai estar liberado sim. Se os fatos forem positivos, vai estar liberado sim. Tá, Alan? Vamos lá pra resposta, então, daquela pergunta que eu fiz semana passada. E eu vou deixar uma pergunta pra próxima aula, hein? Então, semana passada eu perguntei qual é o pior tipo de diabetes. Tem gente que coloca aqui que é diabetes tipo 1, tem gente que colocou semana passada que era diabetes tipo 2. E eu vou falar pra vocês, o pior tipo de diabetes é o diabetes não tratado, não controlado. É o diabetes que tá fora de controle, com altos níveis glicêmicos. Porque os altos níveis glicêmicos, a quantidade alta de glicose na corrente sanguínea, ela é tóxica pro nosso organismo. Ela é tóxica, ela é matando todas as células do nosso corpo, inclusive as células beta do pâncreas, que são as células responsáveis por produção e secreção de insulina. Então, as pessoas que têm diabetes tipo 2, por exemplo, não se controlam, tomam a medicação oral, não fazem atividade física, não tem uma alimentação adequada, só tomam aquele remedinho. E tem gente que eu já ouvi falar assim, ah não, hoje eu comi mais doce, então eu vou tomar dois comprimidos em vez de um. Isso não adianta nada tomar dois comprimidos em vez de um. Tem que ter equilíbrio em tudo. Dieta adequada, atividade física regular. Isso não é privilégio de quem tem diabetes, isso é privilégio de quem quer ter uma vida saudável. Então não é só o diabético que precisa disso. Quem quer ter uma vida saudável, precisa ter uma alimentação balanceada e atividade física regular. É correr atrás. Não adianta só tomar remédio. Tomar remédio, comer tudo que tem pela frente. Você vira igual uma draga, tá lá, aquele bolo, brigadeiro. O remédio não vai fazer efeito, tá? Então o pior tipo de diabetes é o diabetes não controlado. Não tem tipo 1, não tem tipo 2, que é pior. Então o pior diabetes é aquele que não é controlado. Diabetes demanda o quê? Mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, tá? E as pessoas que não têm mudança de hábitos, se você não tem mudança, não está disposto a mudar os seus hábitos, a ter uma vida mais saudável, com alimentação, uma dieta legal, uma atividade física, não como atividade física tem que ter prazer. Não gosto de ir para a academia puxar ferro? Ah, mas eu gosto de caminhar, eu gosto de passear com o meu cachorro, eu gosto de fazer faxina, eu gosto de fazer jardinagem, Ah, eu gosto de sair com a minha esposa para fazer dança de salão. É atividade física, tem que mexer o corpo, não pode ficar sentado no sofá, com o controle remoto da televisão na mão, só mudando de canal. Sai dali, abre a porta da geladeira, encara a primeira refeição, a primeira coisa que acha na frente, e depois vai para a cama dormir. Então isso aí não é uma vida saudável. Então, dança de salão, vai para uma boate dançar, porque às vezes eu gosto de dançar, eu gosto de dançar, não, saia para dançar, vai fazer yoga, vai passear com o seu cachorro, vai fazer uma faxina, mexa o seu corpo, procure algo que te dê prazer, tá? E isso aí é o que vai te dar mais disposição, atividade física vai te dar mais disposição, vai te ajudar a manter o peso, ou a perder peso, porque vai ter consumo calórico, melhora a absorção da glicose pelas células do músculo, então aquele glicose que está lá no sangue, ela vai ser mais bem absorvida pelas células musculares. Outra coisa, melhora a sua condição cardiorrespiratória, tá? E quem está com ansiedade, ou mesmo depressão, também melhora muito. A gente tem hormônios que eles são liberados pelo nosso cérebro quando a gente faz atividade física, tá? Tipo a endorfina, por exemplo, que é o hormônio do prazer. Então, mexa-se, gente. Sai da cadeira e vai lá mexer o corpo e atividade física. Vem comigo na próxima aula e aprenda mais. Quanto mais você aprender, melhor vai ser. Quer ter uma dieta saudável? Quer ter uma... Olha só, a Renata Guiar colocou aqui, olha, frase fantástica, Renata. Parabéns, obrigada pela dica, hein? O diabetes é uma sentença de vida saudável. Boa, muito bom. Vou usar, se você me permitir, eu vou usar. Diabetes é uma sentença de vida saudável. Faça da sua vida com diabetes, né? Uma oportunidade de mudança de hábitos. Uma oportunidade de ter uma vida saudável. Que pode, sim, quem tem diabetes, ter uma vida saudável. Com certeza. Tá? É só você mudar a sua mente, mudar os seus hábitos. Que você realmente vai conseguir. Gente, quem quiser alimentação controlada, passei a fazer. Se estou conseguindo controlar, aderir ao seu material. Ótimo, Alan. Parabéns. O Alan leu meu e-book aí, pegou meu e-book, está adotando, colocando em... Não adianta eu pegar conhecimento e não colocar em prática, gente. O Alan está falando aí agora. A verdade é que ele falou aí, ó. É Alan ou Alan? Não sei. Mas ele está falando aí, ó. Alimentação controlada. Aprenda a se alimentar corretamente. Tá? Como é que você vai alimentar corretamente? Conhecendo os grupos alimentares e conhecendo o seu corpo. Você só vai conhecer. Porque o tratamento de diabetes é individualizado. Ele não é igual pra todo mundo. Então, pode ser que eu coma uma banana, você come uma banana também, mas essa banana vai aumentar a minha glicose de uma maneira diferente que vai aumentar a sua. Então, vale a pena você... O Alan comprou meu e-book aí, que é o diabetesevocê.com.br Alimentação Sem Restrição. Então, Diabetes e Você, Alimentação Sem Restrição é um e-book que eu tenho lá pra você conhecer os grupos alimentares, pra você aprender a se alimentar melhor se você tem diabetes, tá? E tem uma alimentação saudável, uma alimentação que você não vai ter prazer de comer. Não é? Você não tem que receber. Alimentação Sem Restrição. Você vai aprender a descobrir o que você pode e o que você não pode e a quantidade certa do que é aquilo que você não pode comer muito, mas você tem prazer em comer. Você vai poder comer aquilo desde que você tenha a sua glicose, a sua glicemia controlada. Gente, www.diabetesevocê.com.br Vai lá agora. O material tá lá. A Eliane tá perguntando aqui. Onde encontra o material de eu? www. Gente, muito obrigada pela dedicação do tempo que vocês estão aí me assistindo. Adoro falar pra vocês. Vocês não sabem o prazer que eu tenho. Por quê? Vocês me ensinam. Me põem pra estudar. Vocês me põem pra funcionar. E é assim que eu aprendo. Cada dia mais eu aprendo com vocês. Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula ao vivo. Vai lá. www.diabetesevocê.com.br Conhecimento. Põe em prática o conhecimento de vocês. Beijo no coração. E até a próxima aula ao vivo. Boa aí. E até a próxima aula ao vivo.